Música Elas não deixam os foliões parados E a voz deles é bastante importante para o artista Quem será que vai ganhar o título de melhor música do carnaval? Trá, 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 com certeza Cabelo de chapinha, a melhor, é do cara Petralhadora, tá na boca do povo Cabelo de chapinha, uuuuh Cabelo de chapinha tem um ritmo acelerado Aqui, ninguém pode ficar com os pés no chão Música Metralhadora tem uma coreografia que até quem não sabe dançar Arrisca se mexer Música Sem dúvidas a rua é o termômetro do carnaval A música que cair no gosto dos foliões tem maior chance de ser eleita com uma melhor do carnaval Mas o que será que o povo está achando das músicas que concorrem ao prêmio? A recorto é estável Trá, 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 vingadora Não porque eu queira, mas porque está na boca do povo Nem conhecia a vingadora, mas fiquei fã Trá, 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 trá Cabelo de chapinha Por quê? Porque é Bel, eu sou fã de Bel E a música do carnaval para mim vai ser essa Valeu, obrigado Obrigada A metralhadora virou um hit Não era difícil ouvir a música nos trios que passaram pelo circuito A metralhadora Vai Sai do chão O ator Lázaro Ramos Que veio conferir a folia de pertinho Não tem uma música favorita Mas acredita que o povo vai saber escolher bem Eu vou votar, é por um carnaval diverso Onde todas as músicas tem espaço O voto eu deixo com o povo Eu curto todas A forma como a música metralhadora ficou conhecida Surpreendeu até a cantora da banda Vingadora Muito feliz, a gente vê aí Ivete, Clávia Leite, Mário Antunes do Babado Novo Eu, Wesley Safadão, Simone Simário Todo mundo cantando, colocando no repertório Porque a música é boa, a música é gostosa A música vem de dança, vem de alegria E o povo gosta disso, né? Carnaval é alegria São músicas fáceis, músicas dançantes Que a pessoa escuta uma vez e fica igual chiclete Então eu acho que a metralhadora, ela tem isso A música parede ou metralhadora, ela vem disso Ela vem de alegria Então eu acho que por isso que a música pegou tanto E a galera toda gosta, toda faz E você de casa? Já decidiu qual música deve ganhar essa disputa carnavalesca? Você também gosta do cabelo de chapinha? Ou prefere pegar a metralhadora e ir nutrar? Eu não tenho кот, aneIu de chapinha, aninha Oi, oi É esse negócio é o Gabriel Quanto eu fui tão calor Que a gente pegou nhưng A pessoa dormiu Samasimus paraебrici A pessoa dormiu Samasimus para foguhe A pessoa dormiu Samasimus para foguhe A pessoa dormiu Samasimus para mijear E tra-traf-tra-tra A esquihou moro-mogo Tra-traf-tra E a zelena de Qua-traf-tra-tra-tra A esquihou moro-mogo Eu quero!